A salvação não depende do que alguém faz, ou do modo como vive, ou da letra da música que canta. Pois Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Ainda que fosse alguém que a vida inteira adorou o diabo, se no último momento de sua vida, mesmo que tenha sido na queda de um avião, creu em Cristo, essa pessoa está salva. Ou você se acha melhor do que alguém que canta músicas que falam de traição, sexo e etc. Isso é melhor? Uma coisa é a salvação, outra coisa é a vida da pessoa, depois de ter sido salva, que deve ser condizente com a vontade do pai para ela. E se não for, o pai pode tirá-la da vida, para não dar mal testemunho. Dizer que uma pessoa não foi salva porque cantou determinada música, ou praticou determinado pecado, é não entender a graça de Deus. Você acha que alguém que tivesse em seu cardápio musical uma música do tipo Não conheço Jesus, poderia ser salvo? Não conheço, não conheço esse homem, de jeito nenhum, nem me pergunte. Pois é, foi essa música que Pedro cantou enquanto Jesus era julgado, quando perguntaram se ele conhecia.